Música Walter Osport volta falando da decisão do campeonato estadual nesse próximo domingo E olha atrás aqui, o Dadá Maravilha de novo coladinho na taça Mas Dadá, esse troféu é do 2020 Mas você relembrou numa reportagem especial feita com o Wander e o Vitinho O título de 78 Ai meu Deus do céu Então a gente vai assistir agora Dadá Porque tem fortes emoções Tem fortes emoções nessa Dadá! Roda! Essa foto, quem que tava aí? Era o Dadá e mais quem? Marcelo Oliveira Inclusive ele faz aniversário junto com o Dadá Agora esse Marcelo jogou demais Esse cara, ele era inteligente Não, continua sendo inteligente Mas no futebol, ele fazia cada jogada que às vezes eu me perturbava, sabe? Eu ficava olhando pra ele e passava pro outro lado Eu virava o corpo de novo Mas que jogadorzaço Luizinho, que guarda zagueiro maravilhoso Maravilhoso Sim, a Paulinho Isidoro A lupa de ataque era quem? Era Dadá e quem? Era Serginho, Dadá, Paulo Isidoro Se eu não me engano, o Ziza E naquele ano foi um ano muito triste na minha vida, né? Porque eu tinha nascido o gêmeo Dadazinha que tá aqui com a gente E o Odilo, o irmão dele, viveu 24 horas E eu tava muito triste Aí o Procópio pegou e me liberou do jogo Foi contra o América E eu pedi uma carona no Oswaldo Faria Falei, mas Dadá, você tava no enterro Ficou mais de três horas de pé aqui E você ainda quer voltar? Eu disse, não Eu cumpri com a minha obrigação de pai Enterrando o que morreu Agora eu vou defender o leitinho do que ficou E os jogadores foram fiéis mesmo Eu fiz o primeiro gol, eles me acompanharam Pedi a torcida do atleta pra não vibrar também Foi um silêncio tremendo E foi dois a zero, eu fiz os dois gols Aí eu ofereci o Odilo que tinha morrido E o Dadazinho que ficou Porque eu digo, eu posso deixar de fazer gol Mas pros meus filhos, não O atleta não foi Dadá O atleta teve vários idos Jogadores maravilhosos E muitos melhores do que eu tecnicamente Pra fazer gol não Mas tecnicamente foram melhores do que o Dadá Então de modo que eu fico muito emocionado Porque eu não sou mineiro de nascença Mas sou mineiro de coração E o Atlético foi uma vida pra mim O Atlético, eu cheguei aqui Eu era vaiado pela torcida Na Praça Sete, os caras queriam me bater na rua Me xingando, dizendo que eu tava roubando Que eu era perna de pau Os jogadores me gozavam também Eu vi o Tom Benzzi jogar Merece respeito Eu tinha até de falar na televisão Que eu ia dar um Fazer umas pequenas críticas ao Atlético Exatamente em função do que o Tom Benzzi fez no campeonato Tanto que foi o líder geral O líder geral E eu fiquei impressionado com o toque de bola O deslocamento do time Então o Atlético vai ter de correr atrás Agora lógico que o Atlético é favorito Vai jogar em casa Né? Você não vai jogar com sua fiel torcida Infelizmente Mas todo o Atlético vai estar rezando Com o terço na mão A oração vai comer Isso aí você pode estar certo Mas pra mim o Atlético é favorito Eu falo pra todo mundo Que essa história do ex campeonato mineiro É uma das que mais me emociona no Atlético Porque o Procopio assume o Atlético ali desmontado O Vantuir tem que sair Ele busca um menino chamado Luizinho Lá no Vila com 16 anos E o Hilton Brunes vai pra esquerda Desloca ali E você volta pro Atlético Pra fechar com chave de ouro Sua passagem aqui Dando um título pra gente E com a história dos seus filhos Que você volta pro campo E você pede pro time não comemorar com você E a torcida naquele momento Aplauda a homenagem que você faz pros seus filhos Então Procopio também Sempre que eu falo do ex Eu falo do Procopio também Grande abraço pra esse professor também